Pessoas se desesperando O rico cada vez mais rico O pobre na beira do abismo Que mundo é esse que não tem critério Mas que ainda acredito As drogas consomem os jovens Que morrem no vício Meninos desprezam o futuro Faz da vida um desperdício As grades das delegacias Não cabem essa multidão Que mundo é esse de tantos conflitos E contradição Será que esquecemos O homem que veio pra nos renovar Nos ensinar a palavra E o mundo mudar Ele pregou o amor E acendeu a nova luz O mundo inteiro conhece Seu nome é Jesus A busca constante do homem Pela vaidade Esquece as virtudes da alma A dignidade O capitalismo selvagem O capitalismo selvagem Domina a humanidade A gente precisa encontrar a saída A felicidade A competição de mercado Gera falsidade Para se manter no poder Fazem atrocidades Os crimes que já ocorreram Riquezas nunca apagariam Que mundo é esse que eu desconheço Que mundo é esse que eu desconheço De mente vacia Será que esquecemos O homem que veio pra nos renovar Nos ensinar a palavra e o mundo mudar Ele pregou o amor E acendeu a nova luz O mundo inteiro conhece Seu nome é Jesus Será que esquecemos O homem que veio pra nos renovar Nos ensinar a palavra e o mundo mudar Ele pregou o amor E acendeu a nova luz O mundo inteiro conhece Seu nome é Jesus Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Ele pregou o amor E acendeu a nossa voz O homem que veio pra nos renovar Oaler agregou o amor A espera